Caras e caros amigos, bem-vindos a mais uma emissão deste nosso espaço de encontro europeu e assumidamente europeísta, a Europa, connosco. Estou a gravar este programa em Estrasburgo, no decorrer de mais uma sessão de reuniões plenárias do Parlamento Europeu e quando ele for para o ar já deveria estar na Argentina a representar o Parlamento numa reunião da Assembleia Eurolat, uma Assembleia parlamentar constituída por deputados europeus e deputados dos Parlamentos da América Latina que retoma agora os seus encontros presenciais depois de dois anos de paragem devido à situação de pandemia global. Este é mais um momento para a Europa se afirmar cada vez mais como uma referência à escala internacional, com uma voz própria e com um papel geoestratégico global. E esta é uma boa forma de introduzir um tema que esteve em foco nesta semana de reunião plenária em Estrasburgo, no rescaldo da recente cimeira entre a União Europeia e a China que decorreu em registro digital. A minha posição sobre a China e sobre a forma como a União Europeia se tem relacionado com o regime de Pequim é muito clara e inequívoca. Entendo que os interesses económicos e comerciais que esta relação encerra não podem sobrepor-se ao facto de estarmos a falar de uma ditadura cuja prática de constante e reiterada violação dos direitos humanos é, por demais, evidente e reconhecida. O que se está a passar neste momento com a Rússia é, aliás, um bom exemplo da situação onde nos pode conduzir a prevalência dos interesses sobre aquilo que são os nossos valores fundamentais em matérias tão básicas como os direitos humanos e democracia e o Estado de Direito. A tibieza ou a mera e vaga afirmação programática, sem qualquer tipo de consequências na defesa dos direitos humanos, não chega e mais cedo ou mais tarde terá custos para a Europa. A afirmação da União Europeia como incontornável parceiro geoestratégico à escala global exige uma voz própria e firme. E é esse, aliás, o sentido que eu atribuo à chamada bússola estratégica europeia, ou seja, a necessidade de uma política comum de segurança e defesa da União Europeia. Como se tem visto, não ignorando a nossa inserção no espaço de defesa atlântico com os Estados Unidos e o Canadá no âmbito da NATO, a Europa necessita de uma política comum nestas áreas. A defesa dos nossos valores, da liberdade e da democracia, do nosso modo de vida em comum exige uma Europa mais forte e mais ativa em matéria de segurança e defesa. E os tempos que atravessamos são um bom exemplo disso mesmo. Devemos também aqui dizer que a defesa dos nossos valores comuns, da liberdade, da democracia, da tolerância, do respeito integral pelas diferenças, não diz apenas respeito ao nosso relacionamento com os Estados terceiros. É uma exigência que temos de colocar também no próprio interior da União Europeia e a todos os Estados que pertencem ou esperam vir a fazer parte da União Europeia. Da Polónia e da Hungria têm chegado maus exemplos no que diz respeito ao incumprimento grave das regras básicas de um Estado de direito, que têm que ter consequências. Como sabem, a União Europeia dispõe já de um instrumento que condiciona todo tipo de apoios designadamente financeiros aos Estados que não cumprem essas regras. É essa a razão de eu, Hungria, por exemplo, ter as verbas do seu plano de recuperação e resiliência congeladas. A minha posição é, mais uma vez, clara. A defesa do Estado de direito, dos valores da liberdade, da democracia e dos direitos fundamentais, não permite qualquer tipo de transigência. E é uma regra que tem de funcionar para dentro e para fora da União Europeia. Caras e caros amigos, tenho de terminar, mas não posso fazê-lo sem deixar de abordar um outro tema que esteve em foco na mais recente reunião plenária deste Parlamento e que é uma causa de todos nós. A questão das diferenças salariais entre homens e mulheres, que continuam a persistir na União Europeia, apesar de todas as regras adotadas para combater essa que é uma das mais básicas injustiças. Essas regras permitiram, apesar de tudo, diminuir o diferencial salarial de género para uma média de 14,5 na União Europeia, com flutuações grandes de país para país. Mas essa é uma realidade que não é aceitável de todo e que há que continuar a combater. O Parlamento Europeu aprovou, pois, uma recomendação à Comissão e ao Conselho com uma série de novas medidas com vista à eliminação total dessa diferença, em nome de um valor básico que é o da igualdade de oportunidades. Isto implica um trabalho incessante dos Estados-membros e destes junto das empresas nacionais. E passa também por medidas fundamentais, como a transparência e publicidade dos salários de todos os trabalhadores públicos e privados, e como a igualdade de oportunidades em todos os concursos e ofertas de emprego públicas e privadas. Sim, a igualdade de género é uma causa pela qual vale a pena continuarmos a combater. Não podemos satisfazer-nos com os avanços registados. É preciso fazer mais. É preciso sempre mais. Caras e caros amigos, porventura já me estendi mais do que seria aconselhável neste nosso encontro quinzenal, mas a verdade é que todos estes temas de que vos falei são batalhas e causas que me entusiasmam e merecem todo o meu empenho e determinação. Despeço-me com os votos de uma boa Páscoa para todos. Voltaremos a encontrar-nos. Continuamos juntos.